A Aertes avança em primeira mão e feitos do mau tempo de pressão Elsa em força no Conselho. A freguesia da Serra está sem energia elétrica devido à queda de dois postes. Também a Nacional 110 em Carvajos de Figueiredo está cortada a circulação rodoviária. A chuva intensa das últimas horas fez com que a água transbordasse para a via, em especial no troço situado nos primeiros semáforos para quem vem de São Lourenço e ainda junto do posto de abastecimento da Galp. De resto, nota ainda para situações complicadas na avenida Dom Nuno Álvares Pereira, junto aos semáforos, com uma corrente de água e lama que vem da Várzea Grande, ainda na rotunda do destacamento da Guarda Nacional Republicana, sentido sul, com pedras no meio da estrada, entre outras artérias. Para além disso, já houve registro para inundações e habitações situadas nos Bacelos e na Aceiceira e para a queda de uma linha de alta tensão nas cabeças. Mas então fica esse registro. Nacional 110 em Carvajos de Figueiredo, cortada à circulação rodoviária, freguesia da serra sem energia elétrica devido à queda de dois postes da EDP. Ainda não há previsões para o regresso à normalidade. Refira-se que o Conselho de Tomar irá continuar sob aviso laranja, pelo menos até às três da manhã desta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto